Oi pessoal, tudo bem? Wallace Lima com mais uma edição da TV Saúde Quanto para você. Um prazer estar aqui com você, lembrando que você pode acompanhar diariamente as nossas sacadas quânticas aí no YouTube e também no podcast, que o nosso podcast, o Quantumcast, com as sacadas quânticas, nós estivemos aí no segmento de saúde, no primeiro lugar, ou seja, mais ouvido do Brasil, isso é muito bom que muitas pessoas estão acessando esses conhecimentos, tá? E lembrando que você pode deixar no final o seu comentário, né? E também fazer a sua pergunta. A pergunta de hoje é uma pergunta dupla, na verdade, um tema que muitas pessoas têm dúvidas sobre isso e eu estou procurando trazer com o máximo de clareza possível essa questão do que é karma, do que é dharma, tá? Então eu vou retomar esse tema, porque tem duas pessoas com perguntas similares e eu vou contemplar as duas aqui. Um é o Eliton Moura, ele diz o seguinte, se o karma é uma resposta das nossas ações dadas pelo universo, o que seria o dharma? E o Daniel Pereira da Silva, ele diz o seguinte, eu achava que karma era negativo e dharma era positivo. Qual seria a real condição do conceito de dharma? Então, o Eliton e o Daniel, é o seguinte, nessa perspectiva que a gente trabalha, todas as nossas ações, o hinduísmo também traz essa perspectiva, né? De que nós, o hinduísmo traz uma alegoria que eu acho muito bonita, que diz que nós vivemos numa peça cósmica chamada de Lila. E o karma é o ator principal dessa peça, né? Então, dentro dessa lógica, o que é o karma? O karma é a nossa ação no mundo, né? Então, todas as nossas ações geram memória, tá? Então, tudo, mas tudo que você viveu, desde o útero da mãe, se você acredita em vidas passadas, até em outras vidas, você está trazendo essa configuração, né? Você tem essa informação dentro de você e o intuito de você trazer essa informação dentro de você é que você evolua, tá? Então, tudo que você está vivendo está sendo registrado nas suas redes neurais, tá? O que acontece é que você pode ter se condicionado a determinados pensamentos e sentimentos repetitivos aliados a vibrações baixas, a processos de negatividade, a sofrimentos, a erros do passado, a traumas vividas, experiências negativas, seja lá do que for, tá? E isso está registrado aí na sua memória, né? Está registrado em sua memória. Agora, dentro dessa perspectiva quântica, tá? Quanto maior o desafio que nós temos, quanto maior a dificuldade, maior a oportunidade que a gente tem que solucionar. Quanto mais grave a doença, maior a oportunidade que a gente tem de solucionar. Por que isso? Porque a doença, ou o desafio, seja lá o que for, nesse nível quântico, é uma criação nossa, tem a ver com as nossas experiências, tem a ver com o nosso estado vibracional predominante. Então, o karma está associado exatamente a esse processo de resposta do universo à nossa vibração predominante. Ora, mas se você está predominantemente vibrando de uma forma que está gerando sofrimento, seja para as outras pessoas e, sobretudo, para você, você não tem prosperidade, você vive com problema de saúde, você vive aí se queixando da vida, você vive reclamando, você vive se vitimizando, ou seja, uma série de coisas, terminou com que você se viciou num padrão, num estado de ser doentio, muitas vezes. Que é o que mais acontece, 70% das pessoas estão morrendo aí de doenças crônicas, que por trás disso está o quê? Atitudes, pensamentos, crenças limitantes, crônicas. Então, a partir do momento que você toma consciência disso e percebe que o que está acontecendo com você é uma resposta à sua vibração predominante, você pode aprender com a dor. O mais fácil é aprender com o amor, mas nem sempre a gente está num nível evolutivo de compreender isso. Então, o que acontece? Você pode agora aprender com a dor, aprender com o desafio. Ou seja, transformar o sofrimento num potencial, num multiplicador, num trampolim para que você acesse um novo estado. Um novo estado de ser, um novo estado de ser vibrante, um novo estado de ser onde você tem autoestima, um novo estado de ser onde você sabe se proteger da sua própria auto-sabotagem, das experiências do passado que foi criado e você tem armazenado aí no seu ego, entende? Então, esse novo estado de ser é a superação, é o Dharma, é a sua superação onde você transformou a flor de lótis que nasce na lama e se transforma numa flor. Ou seja, você transformou a dor, você transformou a lama onde você está, um estado de ignorância, de sofrimento, num estado luminoso, num estado com uma nova perspectiva. Então, todos nós estamos aqui, o meu trabalho aponta para isso, a minha experiência de vida me leva a praticar isso e compartilhar, ensinar as pessoas porque é isso que eu vivencio. Ou seja, todos nós, eu já tive inúmeros problemas de saúde desde criança, problemas emocionais, uma série de coisas, e todo o processo meu de superação, quando eu entendi que eu precisava sair da vitimização, eu aprendi que eu estava criando condições para ampliar a minha percepção e manifestar a minha realidade de uma maneira diferente. Ou seja, eu deixei de me queixar do mundo fora, deixei de arrumar culpados e passei a olhar a dor, o sofrimento, a limitação, a doença como uma oportunidade. Então, com isso, a gente vai transmutando as frequências que nos levam a sofrer ou gerar sofrimento a outras pessoas em frequências elevadas, onde a gente passa a se conectar com uma missão de vida, onde nós passamos a vigiar os nossos pensamentos, de forma que a gente possa, qualificando os nossos pensamentos, acessar um estado de ser que nos permite viver diante dos desafios, que os desafios não deixam de existir não, viu gente? Eles vão continuar existindo, só que a gente vai ter uma nova atitude, nós vamos reagir, nós vamos criar novas memórias, em função dessa percepção, nós vamos agora registrar novas memórias e vamos exatamente direcionar a nossa ação no mundo de modo que a gente possa fazer as melhores escolhas e sempre aprender com os desafios. E aí a gente pode estar exatamente acessando esse campo do Dharma, acessando exatamente a superação das crenças limitantes, aquilo que nos limita, aquilo que nos faz sofrer, o estado de ignorância que faz com que a gente se contraponha às leis universais. Entender qual é a regra do jogo do universo seria acessar esse campo do Dharma e também compreender os desafios, todos os obstáculos, como potenciais trampolins para que a gente evolua cada vez mais. Então seria mais ou menos isso aí, para que você possa olhar para essas possibilidades de manifestar a realidade de maneira consciente e se superando e aprendendo e evoluindo sempre. Então se você gostou, deixa aí o seu comentário, assina o nosso canal, compartilhe com as pessoas queridas do seu círculo, acompanhe as sacadas quânticas todo dia. E agora, gente, eu estou dando uma sacada quântica no YouTube ou no nosso podcast, você pode ouvir também, você pode baixar gratuitamente, seja no iPhone, seja no Android, para que você acompanhe as nossas sacadas quânticas diárias, que estamos aí em primeiro lugar no segmento de saúde, dos mais ouvidos no Brasil, exatamente. É muito bom saber que as pessoas estão nos seguindo, estão acompanhando esse trabalho e aproveite e compartilhe com as pessoas que você ama. Deixa aí sua pergunta, quem sabe na próxima edição eu estou respondendo a sua pergunta aqui. Um grande abraço e até a próxima edição da TV Saúde com Antio. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho